Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos, com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Peço-vos, como habitualmente, para partilharem e para colocarem gostos neste programa, a fim de que ele atinja os seus objetivos de reflexão e debate. Vamos falar neste programa, em primeiro lugar, de Portugal. E vamos falar de Portugal a propósito de um assunto que não interessa só a Portugal, interessa a todo o mundo. Foi publicado esta semana o chamado Ranking das Escolas em Portugal. Isto é, a lista das melhores e das piores escolas no país. Isto é, pretensamente, esse ranking pretende informar as pessoas quais são as melhores escolas, as que obtêm melhores resultados em todo o país. E, como habitualmente, aquilo que sucede é que os colégios privados estão sempre entre as melhores escolas. E é aquilo que os defensores do ensino privado afirmam, é que se trata, no fundo, do mérito do ensino privado. É algo de mentiroso e cínico, porque eles percebem perfeitamente que só vai para o ensino privado quem tem dinheiro. O ensino privado é pago e muito dele muito bem pago. Só quem tem dinheiro, às vezes bastante dinheiro, é que consegue entrar no ensino privado. E, portanto, só pessoas que têm um elevado estatuto económico e social podem colocar os seus filhos no ensino privado. Ora, essas pessoas são também pessoas que, normalmente, têm um excelente ambiente familiar e têm capacidades intelectuais para ajudar os próprios filhos, para orientar os próprios filhos. Já não sucede isso com as classes mais baixas, que frequentam o ensino público. O ensino público é obrigado a ter, na mesma turma, gente quer venha das classes mais elevadas, quer venha dos mais miseráveis. Dos filhos daqueles que, muitas vezes, ainda, e ainda há, aqueles que quase não sabem ler nem escrever. Aqueles que não têm tempo para acompanhar os filhos porque trabalham como escravos de manhã à noite. Aqueles que não têm capacidades intelectuais para acompanhar os filhos, têm disfunções pessoais na vida que os impede de darem uma educação adequada aos filhos. Comparar situações desse género é uma desonestidade. A publicação desse ranking, quando muito, seria um ranking separado das escolas públicas e das escolas privadas. Mesmo estas, mesmo esta diferença entre público e privado, com uma lista do público e uma lista do privado, é altamente falaciosa, porque no público, uma escola num bairro altamente problemático, estamos a falar num bairro onde há imensa gente pobre, numa zona de um bairro onde há imensa gente pobre, inclusivamente gente que está completamente tomada pela droga, essas escolas, como é óbvio, não podem ter o mesmo rendimento do que uma escola de uma zona de luxo, da cidade. Estou a falar concretamente aqui no Porto, onde estou a falar-vos da zona da Boa Vista ou da zona da Foz, que são zonas favorecidas e que os alunos, por força precisamente, de frequentarem as escolas da área da sua residência, esses alunos são alunos de classes mais elevadas do modo geral. Há exceções, mas do modo geral são da classe média ou classe alta. Se é que eles frequentam as escolas públicas, que há também aqueles que frequentam, e mesmo sendo de classes médias ou classes altas, preferem a escola pública. Ora, mesmo neste caso, as diferenças são notórias, as diferenças de oportunidades. Como também são notórias as diferenças de oportunidades, muitas vezes, muitos colégios, há colégios pobres e há colégios ricos, há colégios em zonas onde os pais não têm uma preparação intelectual elevada e há outros colégios onde os pais têm preparação intelectual elevada e, portanto, podem acompanhar e ajudar mais os filhos. Tudo isto nos leva, afinal de contas, a uma reflexão importante, que é a reflexão da meritocracia. Há uma falsa ideologia da meritocracia que é inerente ao capitalismo e à defesa do Estado capitalista. De acordo com a ideologia capitalista, a ideologia liberal em particular, o que o capitalismo faz triunfar é o mérito. E, portanto, aqueles que chegam ao topo são os que têm mais mérito. Isso é uma falácia completa. É uma falácia e um perigo, e uma injustiça, além de tudo. Primeiro, que mérito é que têm, ou como é que se pode comprar o mérito de alguém que tem os pais ricos e que tem uma vida estável, que acompanham os filhos, que os ajudam e que lhes dão todas as condições para eles terem sucesso. Inclusivamente, que têm ligações que lhes permitem, no futuro, numa vida profissional, ter sucesso. Como é possível comparar esses pais com aqueles miseráveis de uma ilha do Porto, de uma zona de casas miseráveis, de zonas de bairros degradados, de bairros problemáticos, que não acompanham os filhos e que os filhos, muitas vezes, são deixados ao autêntico abandono, entregues a si próprio. Que de mérito é que há nessas crianças tão desfavorecidas para o comparar com o mérito daquelas crianças que acabam por triunfar na vida, mas são filhas de gente já que triunfou na vida? É a falácia essencial do capitalismo, do triunfo do mérito. É certo que há um certo triunfo do mérito no capitalismo, mas esse triunfo do mérito é um triunfo, sobretudo, de uma minoria e não um triunfo da maioria. Pelo contrário, aquilo que o capitalismo faz é desaproveitar as capacidades de uma imensa maioria da população, em alguns casos, em outros casos, de uma parte substancial da população, desaproveitá-la, porque, precisamente, não lhes proporciona o mínimo de condições para conseguirem, com as capacidades que têm, com o mérito individual que têm, alcançar o sucesso que poderiam alcançar. Há, portanto, um desperdício enorme de riqueza, da riqueza que é constituída, sobretudo, pela capacidade intelectual das pessoas, há um desperdício enorme de riqueza por parte do capitalismo, nesse aspecto. Para além de uma manifesta injustiça social. Mas já, além da injustiça social, há uma falta de racionalidade no capitalismo, nesse aspecto, quanto ao aproveitamento da generalidade das capacidades de uma sociedade. Repare-se que, se houver muitas capacidades que podem ser aproveitadas, é óbvio que também muitas capacidades podem vir a ter sucesso e, portanto, mais sucesso podem transmitir a uma sociedade. Este ranking das escolas é algo que é uma fraude e deve ser lido como fraude e como uma defesa, sobretudo, do ensino privado, de interesses privados, de gente que ganha dinheiro e que, no fundo, pretende, através do ensino privado, viver bem à custa de uma sociedade que, frequentemente, financia esse ensino privado. Porque o Estado financia o ensino privado. o Estado dá muito dinheiro para que as escolas privadas continuem a funcionar. Isto é, o Estado financia também os ricos. Convém dizer essa injustiça. E esse financiamento dos ricos é frequentemente feito à custa da ausência de financiamento dos pobres e à custa de menores condições das escolas e proporcionadas pelas escolas aos alunos com baixas condições económicas. Tem de ser desmascarado, portanto, este esta pertença este pertença prémio do mérito que o ranking das escolas pretende inculcar nas pessoas. Claro que tudo isto anda muito ligado com a economia e com a economia de casino que no fundo em que se transformou neste momento o capitalismo. Nós temos vindo assistir ao longo dos tempos a fraudes sucessivas, fraudes bancárias, as fraudes de 2008, de 2014 do Banco Espírito Santo, já tinha havido em 2007 em Portugal do Novo Banco, do Novo Banco do BPN e em 2014 a grande fraude do Banco Espírito Santo que avalaram Portugal. Mas essas fraudes que avalam Portugal avalam também outros países, também pela Europa fora, pelo mundo fora, pelos Estados Unidos fora, o paradigma do capitalismo tem sido no fundo abalado por sucessivas fraudes. Agora, foi o caso da Weircard, uma empresa de venda de cartões de crédito na Alemanha. Afinal de contas, não é só o regulador português que falha, os reguladores alemães também falham. Sucessivamente avisados, nomeadamente pelo Financial Times, das fragilidades da Weircard, o regulador alemão pura e simplesmente fechou os olhos e permitiu uma burla. Ora, essa burla da Weircard custará cerca de 3,8 mil milhões aos clientes e cerca de 1,9 mil milhões ao Estado alemão. É assim que funciona a economia de casino. E funciona de um modo quase não só criminoso mas também caricato porque se nós percebermos o que é a bolsa a bolsa num dia está a subir no outro dia no dia seguinte quase sem se perceber porque está a descer e depois volta a descer durante os tempos e depois volta a subir durante os tempos e no fundo praticamente nada mudou são rumores basta rumores basta qualquer coisa basta alguém espalhar ou até uma notícia falsa para que a bolsa oscile. É curioso que o investimento na bolsa é chamado de jogo na bolsa isto é aquilo que devia ser um investimento sério trata-se de um autêntico jogo como nos casinos e a bolsa a bolsa dos países ocidentais está transformada num casino a começar pela bolsa americana pela Wall Street ora assim sendo é mais que notório que neste momento o capitalismo é um sistema económico doente e é importante ultrapassar essa doença do capitalismo e transformá-lo em algo saudável em algo que defenda os interesses do homem e das sociedades o capitalismo tem pelo menos naquilo nas sociedades ocidentais na Europa particularmente e nos Estados Unidos da América apesar das suas desvantagens tem mostrado a vantagem da liberdade e é essa liberdade que de certo modo deve ser preservada mas essa liberdade não pode de modo algum escamotear as injustiças e as irracionalidades do próprio capitalismo que necessitam de ser ultrapassadas certamente por uma intervenção do Estado como agora esta pandemia demonstrou esta pandemia tem demonstrado até que ponto é importante a intervenção do Estado na economia para que a pandemia seja efetivamente combatida é importante um sistema público de saúde e é importante o investimento inclusive na investigação nomeadamente na investigação de fármacos que combatam esta pandemia a investigação de fármacos é frequentemente ditada sobretudo pelo lucro e não pelo interesse humano é comum dizer-se que as farmacêuticas têm investido mais nas doenças relativas à impotência sexual do que na cura de doenças como o Alzheimer de modo que as pessoas chegam aos seis anos aos cem anos ainda capazes de terem um relacionamento sexual mas acabam por não saber para que é que serve o seu órgão sexual porque precisamente elas têm capacidade de uma ereção simplesmente não se lembra para que é que aquilo serve é essa uma blague que se diz relativamente às farmacêuticas mas essa blague corresponde a uma verdade agora assiste-se a uma luta pela vacina e curiosamente a China sem grandes alardes ao contrário dos Estados Unidos parece ir à frente a China entrou numa terceira fase de experiência de uma vacina está a testar nomeadamente no Catar por falta de doentes com Covid na própria China e está a alargar em milhares as pessoas que são sujeitas a essa experiência de uma nova vacina estará à frente ao contrário do que Trump se gabou com a moderna e com a vacina de Oxford ele gabou-se que os Estados Unidos estavam à frente mas não estão neste momento não estão e a China tem muitas possibilidades de estar à frente na descoberta de uma vacina e tem-no precisamente porque a economia chinesa é muito mais forte e há uma coordenação da economia chinesa e toda a indústria farmacêutica chinesa muito mais do que a concorrência que as farmacêuticas dos Estados Unidos fazem entre si e no mundo isso demonstra também neste campo a falência do capitalismo de casino que a América tem a dominar a sua economia contra uma economia mais racional uma economia como a da China que embora e isso é inaceitável embora contra a liberdade a verdade é que tem uma coordenação do Estado na economia que permite o crescimento rápido e eficiente e a falta de uma direção do Estado levou a que por exemplo o Covid avance de uma maneira dramática nos em alguns Estados particularmente nos Estados republicanos que levaram a cabo uma política negativa dos perigos da pandemia estamos a falar concretamente do Texas e da Florida Estados republicanos em que os governadores de Estado seguiram as ideias de Trump não confinaram e a Covid está a ser agora um desastre autêntico na Florida e no Texas claro que como sempre ainda recentemente Steve Bannon fez uma entrevista ao Le Monde um jornal francês e deu uma entrevista a esse jornal francês e ele atribui como é óbvio a responsabilidade de tudo isso à China é sempre o outro que é responsável os próprios Estados Unidos a sua economia de casino a sua economia de mentira não são responsáveis e a economia de mentira é algo que também triunfa no Brasil repare-se que o Brasil perdeu ou melhor ganhou a saída de um ministro o Weintraub que devia estar preso neste momento nomeadamente por injúrias e ameaças ao Supremo Tribunal Federal mas que Bolsonaro naqueles golpes que ele afinal de contas é perito embora golpes muito menos graves ele criticava-os mas agora os golpes verdadeiramente graves ele pratica-os em massa saiu o Weintraub e entrou o Carlos De Cotelli curiosamente um negro para se dizer que Bolsonaro afinal de contas não é racista que o seu governo não é racista claro começou à boa maneira do regime de Bolsonaro começou com a mentira Carlos De Cotelli começou por dizer que era doutorado pela Universidade Argentina de Rosário e o reitor da Universidade de Rosário logo a seguir veio desmentir veio dizer que ele não era nada doutorado ele tinha estado a frequentar o doutoramento mas a sua tese não foi aprovada entre outras razões porque ele copiou uma grande parte da tese isto é o indivíduo destes sem caráter é que é chamado para Ministro da Educação que exemplo de educação dá este indivíduo aos cidadãos brasileiros um indivíduo que começa logo no seu currículo com mentira e inclusivamente com a prática porque ele falsifica documentos com a prática de falsificação de documentos que é um crime que ele se falsifica pelo menos esse crime ele tem portanto é isto o Brasil uma mentira permanente com um regime de mentira com um regime de crime e em que o Covid está a devastar a sociedade desde que tem neste momento que atingiu os 50 mil infectados 56 mil infectados mas não é não é isso é muito mais do que isso neste momento há certeza que o Brasil ultrapassou de longe os Estados Unidos e tem muito mais de 150 mil infectados a prova disso é que em muitas em enorme número de hospitais se escolhe quem deve morrer e alguns Estados alguns governadores de Estados têm lançado vídeos sobre isso que as pessoas devem ter cuidado devem confinar devem usar máscara devem resguardar-se devem proteger a sua família porque senão terão de escolher dentro daqueles que amam terão de escolher aqueles que vivem ou aqueles que morrem por causa do Covid é esta a mentira geral do Brasil que infelizmente está a governar esse país através da falsidade através do crime que está subjacente ao governo de Bolsonaro e aos seus filhos nomeadamente ligados à milícia neste momento aquilo que se deve frisar é que as forças armadas brasileiras pelo menos um ramo um ramo das forças alguns setores das forças armadas são coniventes com este regime criminoso e essa conivência tem que ser fortemente denunciada para que não haja qualquer validade de que essa gente fique no poder porque eles são tão responsáveis os militares que fazem parte do governo Bolsonaro e são milhares os que fazem parte do governo Bolsonaro como ministros ou como outros responsáveis secundários que esses milhares sejam denunciados também pela situação trágica em que está o Brasil porque são eles o grande sustentáculo de Bolsonaro e com isto termino despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura na Radiotransforma.net no Youtube no Facebook e noutras redes sociais repetindo o meu pedido para que partilhem e coloquem gostos neste programa Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior ou Réal B2 T2 T2